Opa, e aí pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, voltei para o primeiro e talvez o único episódio de Pepsiman. Eu sou o Alexandre, tchau! Obrigado. estou mais uma vez no aplicativo igames psx no meu celular controlando com o controle do ps4 beleza só como que vai funcionar eu vou até acabar o jogo ou até da game over beleza eu acho que é mais provável que de game over bom comandos setinha para a esquerda e para a direita a gente ainda vai a gente anda para a esquerda e para a direita o x tu pula E aí o quadrado e o 10 e o quadrado é uma rasteira E aí 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 Como que eu controla essa porra aqui agora? Fudeu E aí 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 A teto tipo lado contrário se a gente vai para a esquerda agora vou para a direita usando o botão da esquerda o meu contexto no oposto E aí E aí Beleza Eita porra Tomei uma lambada ali A cabeça Checkpoint Eu lembro que o jogo possui quatro fases beleza E aí 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 Deve chegar ao fim da fase antes que o tempo acabe e o tempo está acabando Cheguei E aí Cheguei Fazer o completo E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô pegando o ritmo coletei 82 peps, ao todo são 100 partiu a próxima fase quase que eu bati e aí 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 eu espero que o áudio seja bom tá o áudio da da voz com o jogo e agora não disse que agora eu puto ponta um pulo de skate e aí e E aí E aí oi quase quase que eu batei que aí Ah, eu não posso bater Beleza Que pulo, tu é louco Que pulo, tu é louco Corre pra cima, corre pra cima Cheguei, tá faltando poucos segundos Ah, atropelaram o Bebys também Ih, agora fase de fuga agora Fase de perseguição Ah, ferrou Fume Você pegou, pelada Putz Foi atropelado Tropecei demais Fase de perseguição Eu posso tropeçar duas vezes só. Eu posso tropeçar duas vezes. Eu posso tropeçar duas vezes. Eu posso tropeçar duas vezes só. 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 que coisa tosse agora está junto aí agora bora 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 pepsi meio vamos ajudar os outros os bombeiros precisam de pepsi para apagar o fogo bora agora de noite é um caos na cidade e tá porra e mataram para perceber seu voando cara E aí Oi E aí E aí E aí E aí E aí o jogo é o chico point e aí e aí e aí e é isso aqui eu acho que eu vou trabalhar meu bem E aí E aí o barril, o barril feio, esse barril que pula é feio Olha aí a checkpoint já tem que vir Eu preciso aprender a controlar o barril Eu ainda não aprendi Agora vai Não Qual é o seu? Oh não, game over E agora? Será que se eu for eu continuei? Eu continuo daqui? Eu continuo Ah, eu vou ir, vou até o final Ah, tá muito legal isso aqui Tá muito divertido Bora Andar de barril Ui, caramba Checkpoints, maravilha Ah, tá muito legal Eita Foco Foco, você consegue Eita que vai se comer Ah, cara, não é o braco. No crédito. Por favor. hum esse carinho foi muito afobado ele beleza Ah, que porra, velho. Peraí, caramba. Eu tava tomando café. Hum, trupequei. Ah, tá. Errei, cara. Pensei em acertar, mas errei. Hum, bate-se. Deve ser minha última vida, hein. Preciso, pelo menos, passar essa fase aqui. Deve ser minha última vida. Ah, filha da puta. De novo. Estou. 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 Vamos lá. 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 Foda merda, eu pulei ali, cara. Que porra. Agora, a hora da verdade. Não te volto. Bom, legal, legal, legal. Volta do último stage. Beleza. Nossa. 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 Eu preciso fugir do trem. Como? Não faço ideia, mas eu tenho que fugir do trem. Como que eu vou fugir dessa merda estranha? Pô, olha esse caralho, não tem como. Só se eu pular pro lado, bem rapidão, é isso. Parece que é impossível. Vai tomar no meio do puta merda, cara. O jogo, tipo, eu não escolhi a direção do som. O jogo vai pra lá porque quer. Ó, não posso voltar pra cá, eu tenho que ir pra aqui, ó. E depois vou ter que pular. Puta merda. Puta merda. Pessoal. Sério. Essa aqui que dá game over, eu vou parar. Porque, porra. Tomara que agora dê certo. Vai tomar banho. É isso, pô. Falei que até o final, mas... Isso aqui tá... Não tô com um cérebro bom pra raciocinar uma estratégia agora. Então... Vou parar por aqui, talvez um dia eu volte com pra encerrar, não sei. Mas... Desce esse vídeo aqui como um vídeo único, beleza? Então é isso. Curtiram? Deixa o like pra ajudar. Não curtiram? Ficou à vontade? Deixa o dislike. E aí, o que acharam de Pepsiman? Eu achei um jogo divertido, tá? Bem divertido. Apesar dessa... Desse... Tô maldito trem. Ou metrô, sei lá. Bom, povo, é isso. Ah, caso você seja novo por aqui, inscreva-se no canal. Temos vídeos quase todo dia, beleza? Lembrando que link pra download do aplicativo na descrição, ok? É de graça. É isso. Eu sou o Alexandre, eu vou ficando por aqui. Valeu. Falei. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.